Deixa eu me perder, tá escuridão, tô aprendendo já nesse mar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Deixa eu perder, tá escuridão, pode acabar esse mar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Deixa eu perder, tá escuridão, pode acabar esse mar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Deixa eu perder, tá escuridão, pode acabar esse mar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Deixa eu perder, tá escuridão, pode acabar esse mar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar. Sozinho ainda tenho o chão, na madeira não posso mais brincar.